Oi, meu nome é Vilma, trabalho na cooperativa Santo Antônio, que deu encheite, perdemos tudo, a máquina estragou, a prensa estragou, materiais foi tudo fora, a água levou, foi muita água aqui, não tem onde que não deu encheite aqui, eu principalmente estou no abrigo, eu perdi tudo, não estou conseguindo me erguer porque está muito difícil as coisas e está uma situação assim muito grave para cá, eu não sei nem o que dizer. Oi, meu nome é Emy e trabalho aqui na cooperativa Santo Antônio, a cooperativa ficou muito à paz com vários locais, eu entre estou com a minha mãe na FENAC, até arrumar caça, limpar, a cooperativa apertou máquinas, apertou caminhão, apertou tudo, por causa de muita ferruz, quebraram um montão de coisas, perdemos material, começando tudo certo, não tem escola, não tem hospitais, nenhum com o adicionante totalmente, muito menos tem mercados por perto, no caso de todos os quarteiros.